Aumentou a presença de alunos mais pobres nas universidades brasileiras e quase dobrou o número de pessoas com curso superior. É o que mostra a síntese de indicadores sociais do IBGE, que leva em conta os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2013. Os brasileiros estão frequentando cada vez mais os bancos das universidades. Entre 2004 e 2013, a proporção de pessoas com idade entre 25 e 34 anos que têm ensino superior praticamente dobrou, passando de 8,1% para 15,2%. Os dados da Pesquisa também revelam que os mais pobres estão tendo mais acesso ao ensino superior, passaram de 1,4% para 7,2%. Enquanto isso, os estudantes com maior poder aquisitivo deixaram de ser maioria tanto nas universidades públicas quanto nas particulares. De acordo com o IBGE, esse avanço é o reflexo de um conjunto de políticas públicas, como o sistema de cotas, a ampliação das universidades e do número de vagas em todo o país. O FIES, que financia até 100% do curso para estudantes com baixa renda. O ProUni, que oferece bolsas de estudo em faculdades particulares, de acordo com a nota obtida no Enem e a renda familiar do candidato. E o próprio Enem, que também é usado para o acesso às universidades públicas. Desde 2005, o ProUni ofereceu 1,4 milhão de bolsas de estudo. Já pelo FIES, de 2010 a 2014, foram firmados 1 milhão e 88 mil contratos, resultando em mais de 28 bilhões de reais em financiamentos de curso superior. A escolaridade média da população de 25 anos ou mais também cresceu entre 2004 e 2013, passando de 6,4 para 7,7 anos de estudo. Esse aumento foi maior entre os que tinham os menores rendimentos, que elevaram de 3,7 para 5,4 os anos de estudo. Os dados também mostram que diminuiu o atraso escolar entre os estudantes mais pobres, se comparado com os alunos da outra ponta com maior poder aquisitivo. A distorção idade-série, que era 4,3 vezes maior que a taxa dos estudantes mais ricos, passou para 3,3 vezes.